Você joga o jab, adversário, você joga aqui, ó, um, porque você quer dar o upper nele, um, um, o corpo foi, o quadril virou, você vem, você já volta chutando interno, um, certo? Então jogou o jab, vem com o upper, ó, o upper sai da guarda aqui, ó, um, e ele já vem, o quadril virou, você já volta chutando interno, aí nós vamos pra outra técnica, a técnica, você quer acertar o uke, você quer acertar o uke, adversário, você vai mandar o que? Você vai mandar em cima, manda em cima, um, aí o que ele faz? Ele vai fechar a guarda em cima, aí eu joguei aqui, ó, vem, um, joguei, meu quadril virou, pra dar o uke, só que guarda, o que eu faço? Já vem chutar na coxa, tá vendo? Pelo movimento, ó, já vem, já chuta na coxa, então eu joguei o direto, ele fechou, bati, ele sentiu aqui, você já cumprimenta com o chute na coxa, certo? Vamos lá, quero os dois fazendo, isso, boa, jab, upper, interno, direto, uke, isso, sempre pensando que o quadril tá indo, isso, isso, de novo, boa, fechado, jab, upper, interno, isso, agora pode jogar um pouquinho mais velocidade, um pouquinho, isso, o uke tem que encaixar embaixo, por isso que joga o golpe na guarda, pra ele fechar aqui em cima, pra você jogar o uke, isso, isso aí, muito bom, muito bom, peraí, todo mundo fazendo igual, todo mundo fazendo igual, tá? Vamos lá, as duas técnicas, isso, boa, isso, boa, isso aí, isso, a guarda sempre alta, boa, obrigado por ter assistido o vídeo, isso aí, ó, se é que tem gostado da técnica, gostaram, dê um joinha, se inscreva no canal, que ajuda a gente muito, obrigado, gente!